Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar minha coleção de cartas do Naruto, mano. São muitas, assim ó. Na moral, é muita carta. Nenhuma aqui é repetida. E eu tenho as repetidas aqui, ó, mano. E eu tenho mais repetidas também. Mas enfim, o foco vão ser nessas aqui que não são repetidas. Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Lembrando que eu tenho dois vídeos abrindo essas cartas aqui, mostrando as raras e tudo mais. Então confere aí no canal. E é isso, mano. Então já me segue no Instagram também, é arroba Rafa Nunes, que lá tem os parceiros e tudo mais. E o link pra compra de cartinha do Naruto vai tá na descrição, beleza? Pra quem me pergunta, ah, pra onde é que tu comprou? Tá na descrição. Galerusa, galerinha, mano, são muitas cartas. Então eu vou mostrar pra vocês, vou falar os nomes e comenta aí se você tem essas cartas. E qual é a carta mais rara do Naruto que tu tem? Quero só ver, hein? Duvider, duvider alguém ter carta mais rara que eu aqui, hein? Então, gente, sem mais enrolação, vamos lá. Uma por uma. Eu vou dividir em três partes, né, mano? Pra não ficar muito grande na minha mão. E pra não cair tudo também. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó, com o Jiraya, mano. O Jirayazinho. Começamos com o Jiraya e Gamabunta, velho. O Jiraya normal. Temos aqui o Jiraya Senin, mano. Olha que legal, velho. Peraí, opa, pulei uma. Agora já começa o Minato. Ou melhor, Naruto e Jiraya, né? O Naruto usou o clone lá. O Team 7. O Kakashi Hataki metendo o Shidori. Kakashi Ambu. Mano, Kakashi Samurai. Kakashi Hataki normalzinho. Kakashi... Opa, foi o repetido. Eu falei que não ia ter repetido, mas botei sem querer. Kakashi e o dedo lá, né? No primeiro episódio de Naruto. Mano, Kakashi e a trupe lá, ó. Hataki Niken. Agora começa o Narutinho. Naruto Uzumaki. Naruto Ikurama. Mano, Naruto Uzumaki com a capinha lá. Naruto Uzumaki especial de Halloween. Naruto Uzumaki clássico. Mano, Naruto like a clone Jutsu da Sombra, tá ligado? Naruto metendo um Razen Shuriken aqui, ó. Pô, essa versão aqui, mano. Rikido é muito top. Essa, olha isso, mano. Que bolado. Cara, aqui já tá mais avançado, né? Olha aí, Gamabunta. É Gamakishi, né? Essa versão aqui já é do Boruto, velho. Na moral. Rikido. Fazendo aqui um Razen Shuriken. Um Razenga. E Gamakishi. Naruto Ikurama, mano. O Rikido. Essa aqui é legal, ó. Ah, com o Pergaminho Boladevski, ó. Cês tão vendo aqui. Um Razengan com a Kurama. Um Ramen. E aqui, ó. Normal, mano. Caraca, velho. Dói os braços, hein? É muita carta, mano. Vamos pra segunda parte, mano. Pra segunda parte aqui com meus bracinhos. Mas ainda é Naruto, né? Não tá gostando? Deixa o like. Não esquece. Comenta qual tua carta mais rara aqui do canal. E comenta, tipo, uma foto atrás. Mais cartinha de Pokémon. Irmão de Yu-Gi-Oh. Sei lá, mano. De Naruto. Vamos lá. Trazer mais, ó. Naruto Uzumaki, velho. Naruto Rikido. Top demais. Naruto Igamakishi. Naruto Samurai. Mano, bonito isso aqui, hein? Naruto Uzumaki fazendo um Razen Shuriken elemental. Um clone aqui, ó. Rasengan. Boladevski. Essa aqui é legal, mano. Olha isso. Fazendo aquele Razen especial. Você tá maluco. Essa aqui também é legal, ó. Da Guerra Ninja. Você tá maluco, mano. Só carta top. Naruto Uzumaki. Narutinho. Like, a terno e gravata. Casamento. Ele aqui. Aquele Zovata, ligado? Mano, Naruto Rikido. Rikido. Tá aqui, ó. Naruto Ikurama. Naruto. Naruto modo Sanin. Essa aqui é legal também, ó. Naruto Ikurama. Naruto especial primavera. Modo Rikido, ó. Bolado. E aqui já vem o Asuma Sensei, ó. Asuma tomando no peito. Ah, essa aqui é fofinha, mano. Essa aqui é linda, ó. Especial, ó. Família Uzumaki. E temos aqui, ó. A Hanabi Ryuga. Irmãzinha da... Da Hinata, né. Ai, tá se aproximando no final, mano. Mas eu vou dividir em dois ainda. Porque é muita coisa, velho. Dividir, ó. Mais duas partes. Isso aqui dói muito os braços. Vamos lá. Não esquece. Vai comentando. Quais as tuas cartas mais fortes? O Indra Otsutsuki Akarin. Olha, Akarin. Olha, Akarin. Especial Halloween. Bonitinha, hein. O Hitachi. Hiashi. A Haku. Eu só tenho uma da Haku, mano. O Deidara. O Anko. O... O Akamaru, né. Ali, ó. Kaguya. Outra da Kaguya. Bonitamente. Tá focando no meu rosto aqui. O Genma. Temos o Yodaime. Boladevski. Kakuzu. E o Kakuzu também, mano. Vamos lá. Estamos... Mano, estamos para a reta final. Vou dividir aqui de novo. Mais um pouquinho. Temos aqui, ó. O Kakuzu. Pera aí. Kakuzu. Ah, Inu. Olha, Inu. Like a boss, hein. Inu. Yamanaka. Temos aqui o Kimimaro. Aquele que é muito mimado, ó. Kimimaro normal. Ali era o transformado. Temos o Gara. O Gara tá top aí, hein. O Hidan. Temos o Hidan transformadevski. Ó, do mal já. Temos o Hamura Otsutsuki. O Hamura também, de novo. Temos o Indra Otsutsuki. O Kisame. E o Kisame bolado, mano. Olha isso, mano. Kisame... Envenenado ali, tá ligado? Galerinha, temos mais agora a parte final. Mas eu peço pra vocês, não esquece. Link pra compra tá na descrição das cartinhas. Comenta aí qual a carta mais rara da sua coleção. E não esquece. Segue a gente no Instagram. Arroba Rafa Nunes. Lá tem muita potinho. E vídeo legal. Vai por mim. E vamos lá. Temos aqui, ó. O Ki, Rabi e Gyuki. Olha aí, ó. O Killer B, né? O Killer B, né, mano? Olha aí, ó. O Hiruzen, Sarutobi. Terceiro Hokage. Hiruzen. Terceiro Hokage. Minato Rikido, mano. Essa aqui é uma das mais top que eu tenho. Olha isso, mano. E a Kurama. E a Hara, que é o Hashirama Senju, mano. Acabamos com o primeiro Hokage aqui. Gente, essa é a minha coleção, mano. Na moral, a gente mostrou muita carta, mano. Muita carta aqui. Vou dar uma ajeitada aqui, ó. Gente, mais... Assim, ó. Parece pouca isso aqui que tá na minha mão. Porém, não repetiu nenhuma. Quer dizer, na verdade, uma porque eu esqueci de tirar, né? Mas isso aqui é tudo repetido, ó. Vou até tirar do saquinho, ó. Temos mais isso aqui repetido, ó. Tem muita gente que vai falar. Rafa, me doa. Mano, não tem como. Até porque é mais caro eu enviar pra você do que você comprar no link na descrição. Gente, olha a quantidade de cartinha, ó. Pra vocês terem uma noção. Isso aqui não é repetido. Isso aqui é repetido, velho. Então, na moral, não esquece. Comenta qual é a carta mais forte. Agora, só ver. Eu duvidei, mano. Assim, ó. Realmente, eu duvidei vocês terem uma carta mais forte que as minhas. Então, vamos lá. Batalha de quem tem a carta mais forte. Não esquece de botar, ó. Tem que botar igual tá aqui, ó. A defesa e o ataque, ó. Bota a defesa. Pera aí. A defesa e o ataque. E o nome da carta que eu quero só ver, hein. Então, gente. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece. Ah, ahn. Até afoguei. De olhar os vídeos de unboxing dessas cartinhas de Naruto aí no canal. Que vocês vão curtir também. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.